No residencial das Acácias, que é um bairro que fica entre o setor Urias Magalhães e o setor Fim Social, bem na divisa da região norte com a noroeste. Aqui, boa parte das casas tem muros altos, cercas elétricas, concertinas, câmeras de segurança e alarmes. Os moradores e comerciantes aqui se viram como podem para evitar a ação dos bandidos. Só que, apesar de toda essa estrutura de segurança aqui na região, as pessoas vêm enfrentando problemas. Aqui nesse bar e restaurante que fica bem na rua Augusta Soares, um bandido entrou com a maior facilidade e acabou furtando aqui nesse estabelecimento. Nessas imagens de câmeras de segurança, dá para ver que o bandido ali por volta da meia-noite ficou circulando aqui por ruas próximas ao bar. A gente percebe que ele fica caminhando próximo a lotes baldios tomados pelo mato. Ele aproxima de portões, de residências aqui, chega a ficar na porta de algumas casas, dando a impressão que estava esperando alguém sair ou chegar nessas residências. Ele fica aí um bom tempo andando aqui pela calçada. Essas imagens aí foram gravadas aqui nessa rua Alcídia Santana, onde entre uma casa e outra tem vários terrenos baldios. E essa rua dá acesso ao setor Fim Social, na região noroeste de Goiânia. Depois de ficar andando aqui próximo, ele veio caminhando aqui para o bar e restaurante. E aqui chama a atenção que ele chegou a ficar próximo àquela arvorezinha ali na frente, observando, certamente buscando uma forma de entrar aqui no local. Inclusive tem uma outra imagem que mostra ele exatamente nesse ponto aqui, olhando, verificando uma forma de entrar aqui no bar. Nessa mesma imagem dá para ver que ele vai caminhando próximo à grade que é feita com madeira aqui do bar. E depois ele consegue passar embaixo dessa espécie de cancela para entrar aqui no estabelecimento. O local que ele entrou, apesar de ter algumas aberturas aqui, ele se abaixou aqui e passou embaixo aqui dessa espécie de cancela que dá acesso ao bar. Ele entrou aqui por baixo, olha, para você ter uma ideia, aqui vai dar o quê? Um palmo de distância entre o piso e também aqui a grade, né? Ele conseguiu passar aqui embaixo, não chegou a arrombar nem a grade. Apesar de ter estrutura de madeira, ele não forçou nenhuma parte aqui. Ele passou por baixo aqui dessa grade para ter acesso ao bar. Essa outra imagem de uma câmera já dentro do estabelecimento mostra que o bandido ficou caminhando, circulando aqui por essa área. Ele caminhou aqui por uma espécie de um salão, deu uma olhada à porta e tudo mais. Aí ele veio exatamente nessa posição. Ele veio caminhando, olhando aqui em grades. Aí ele se deparou com esse portão que dá acesso à outra parte do salão. Agora o pessoal já inclusive mandou soldar, tanto nesse canto aqui, quanto naquele outro canto de lá, onde foi soldado. Mas o que ele fez? Ele conseguiu afastar aqui o portão, empurrou esse portão para lá e conseguiu ter acesso ao salão. O que chama atenção é que ele conseguiu passar também numa área bem pequena. Ele forçou um pouco esse portão e conseguiu passar exatamente nesse ponto. Tem inclusive a imagem que mostra ele passando aqui por esse vão e entrando lá no salão. Ou seja, no espaço bem pequeno, ele conseguiu entrar lá na parte interna aqui do bar. A Franciele, que é uma das proprietárias do bar, ela está aqui dentro e vai explicar para a gente. O Franciele, então na verdade o que ele conseguiu aqui, ele afastou mais ou menos que distância? Quantos palmos aqui no portão? Eu acredito que não tenha sido nenhum palmo. Era muito curto o espaço mesmo, muito pequenininho mesmo, ele era magro e esguio. Ou seja, ele conseguiu passar embaixo do portão lá fora e aqui também, numa área muito estreitazinha. Muito estreita, que eu fiquei impressionada como que ele entrou, parecia um rato. Agora, ele ficou quase uma hora aqui dentro. Ficou quase uma hora tentando achar alguma coisa, porque ele não queria ligar a luz, porque ia chamar atenção. Aí ele procurou as coisas no escuro. Ele só ligou a luz mesmo lá dentro do estoque. Que aí dá para você ver que mostra o rosto dele mais nítido, né? Bom, o criminoso primeiro, ele veio exatamente nessa área aqui, Franciele. Isso. Aí aqui é um monitor que mostra onde estavam as câmeras, os posicionamentos da câmera. Ele tentou destruir isso aqui e o no-break. Aí ele abriu aqui essa central aqui, que eu também tenho uma distribuição de internet. E puxou esse fio que está aqui para fora, para tentar desligar as câmeras. Mas foi em vão, graças a Deus, tem o no-break, né? Assim que saiu lá do caixa, o bandido passou aqui pela cozinha e veio exatamente nessa área onde funciona o estoque, né? Aqui tem alguns produtos, né? Que eles utilizam aqui no bar e no restaurante. Agora, chama a atenção, Franciele, que apesar de ter vários alimentos, vários objetos aqui, ele acabou pegando facas. Facas. Levou mais ou menos umas cinco ou seis facas. Essas aqui foram as que sobraram. Foram as que sobraram. Ele achou elas aqui no escuro e escolheu ainda. Seis facas que ele pegou aqui. Pegou. Seis facas. São facas que vocês utilizam para o corte dos peixes, né? Isso. Olha lá, tem uma câmera bem lá em cima. Foi exatamente essa câmera. Vamos ver a imagem registrada por essa câmera, onde ele entra aqui nessa área do estoque e ele começa meio que no escuro a procurar as coisas. Isso. Aí ele avista esse baldinho aqui. Ele nem tirou o baldinho do lugar. Ele só olhou as facas aqui, escolheu umas, enrolou no saquinho e levou para lá. Assim que o criminoso pegou as facas, ele voltou para o caixa. A Tamara também, que é uma das donas aqui do bar. Quando ele voltou lá para o caixa, ele pegou o quê? Aí o que acontece? Ele saiu, foi lá, pegou a faca, arrombou o caixa e pegou o dinheiro. Mais ou menos quanto? Tinha 69 reais mais ou menos, que era só o troco, né? Para o outro dia. E aí ele volta. Passou por esse corredor. Por esse corredor. Pega essa... Ele até esqueceu a ferramenta. Essa ferramenta é dele. Essa ferramenta é dele, que estava na sacolinha que você vê nas imagens. Isso aí ele veio no estoque, provavelmente ele enfiou aqui, né? Porque tem uma parte danificada aí, né? Sim. Aí depois que ele entrou aqui, Tamara, ele, né? Apesar de ter tanta coisa aqui no estoque, arroz, feijão, sal, ele foi direto no canto onde ficam as bebidas quentes. Exatamente. E aqui no dia, teria nove cestas básicas aqui, que foram as que eu comprei para os funcionários, né? Por causa da pandemia. E ele vem... Aí aqui, ele tinha vários whisky, ele seleciona os melhores. Os mais caros, então. Exatamente. Mais ou menos, quantos whisky ele levou? Quatro. Quatro garrafos de whisky? Quatro. No princípio, ele não veio com um objetivo, parece que definido, né? Estava procurando alguma coisa de valor. Eu acredito que ele veio... Tipo assim, ele saiu na mente fazer coisa ruim, né? Ele ia roubar alguma coisa ou alguém. E aí, ele vasculhou aqui nas caixas, certamente nada interessava a ele. Exatamente. Aí ele saiu. Ele saiu e voltou para o caixa, que foi quando ele terminou de pegar os produtos de bombonier. E ele é tão... Ai, meu Deus. Ele é tão organizado que ele desligou a luz quando ele foi embora. É um detalhe que eu achei muito engraçado, que tipo, ele ligou a luz para entrar aqui no estoque. Quando ele saiu, ele desligou. Assim que ele saiu aqui do estoque, ele também deu uma passada aqui, Tamara. Isso. Ele pegou, abriu o portão. Aqui é uma central de gás, né? Isso. E esses gás maiores, eles são caros, né? Você acha que ele tinha intenção de pegar algum botijão, alguma coisa? Eu não sei se ele tentou pegar, porque se tiver vazio, um vasilhame desse já é muito caro. Então, na verdade, estava aberto, ele conseguiu abrir essa gradezinha. Isso. A gente que fechou depois, mas ele conseguiu. Ele deixou tudo regaçado, aberto. Mexeu, não achou nada, voltou lá para frente. Aí, quando ele mexeu aqui, nada interessou para ele aqui no botijão, ele voltou aqui pelo corredor e foi lá para o caixa. Exatamente. E aí ele foi o quê? Concluir o que ele tinha feito. Que ele foi terminar de pegar só chiclete, bala, bombom. Ele colocou tudo numa sacola, pegou as bebidas, saiu pelo mesmo lugar onde entrou. E ele tentou até abrir outros portões nessa entrada, sabe? Ele tenta abrir o de lá, ele tenta abrir o de cá e ele pensa. Ele teve todo o tempo, mais de uma hora para fazer isso. Na realidade, ele ficou aqui quase duas horas para falar a verdade para você. Ele chegou aqui por volta à meia-noite e era quase duas horas da manhã. Saiu quase duas horas da manhã. E assim, saiu levando, então, dinheiro, bombons. O uísque e as facas. Agora, o prejuízo de vocês, além das facas, uísque, bombons e tudo mais, vocês tiveram que gastar porque estão agora reforçando as grades e portas. Exatamente. Aí agora a gente vai ter que, além dessa pequena reforma que a gente fez nos portões e colocou as correntes, a gente está investindo agora num circuito de alarme, ainda num momento desse, né? Que a gente está... Funcionando só com delivery. Só delivery, respeitando as normas. Então, a gente que respeita as coisas certinho, a gente já está levando já, né? Agora, por ter chegado aqui a pé, pode ser que seja um morador da região? Eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Por quê? Aquela estradinha onde eu te falei ali... Próxima ao Matagal que a gente mostrou. Próxima ao Matagal. É só quem mora aqui ou que conhece a região que vai ter coragem e audácia de entrar. De madrugada. Exatamente. Franciele, esse ladrão, ele demonstrou muita tranquilidade para agir aqui, né? Que foi o que chamou a atenção, além do prejuízo que vocês tiveram. É, eu acredito que ele estava observando o local e viu que depois desse horário não ia ter ninguém, porque não tem lógica. Ele ficou muito tranquilo, muito... Entrou aqui como se fosse a casa dele. Quase duas horas aqui dentro. Quase duas horas. E o que me impressiona é o que ele levou, né? O período que ele ficou e o que ele levou. Ou seja, facas, whisky... E o... Bombons. Bombons. Se o pessoal tivesse passado necessidade, precisando mesmo, não sei se a gente entenderia, mas seria menos chocante, né? Coisas de valores, ele não se preocupou tanto. Não se preocupou com nada de valor. E aí, vocês não tinham nem notícia de quem é esse camarada. Não, não. A gente soltou aqui nos WhatsApps da região, do grupo que a gente participa, de comércio. Ninguém conhece.